Opa, falei! Bem, nesse começo do vídeo aqui eu queria deixar um salve especial aí pra um maninho inscrito aí que deixou, né, pediu um salve, então, salve pra você, mano, muito obrigado por acompanhar o canal, ele veio no meu Discord pedir, então é isso, muito obrigado, e outra coisa, tá, bem importante, se vocês repararem nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais baixo, é porque eu gravei um pouquinho mais tarde, então eu não podia gritar muito, nem falar muito alto, então, eu espero que vocês entendam, e o vídeo ficou bem bacana, então... Acompanha aí, valeu, falou, e desculpe por tomar seu tempo, e fui! Opa, fala aí, sejamos aqui, mais um vídeo do canal TZKZ, mano, e dessa vez vamos enfrentar o Esqueletron com o set mágico aqui no pré-hard mode, e eu vou ensinar, né, vocês a vencerem o Esqueletron com o set mágico aqui, tá? Bem, o que a gente vai utilizar, tá, é um cajado de diamante ou um cajado de rubi, no caso o de diamante é melhor, mas caso você já não tenha o de diamante, tá, que é um pouquinho mais complicado de fazer, você pode usar o de rubi que vai funcionar também, tá, só vai ser mais lento, mas vai funcionar, ok? E, bem, poções de mana, tá, no caso tô usando a poção de mana aqui, que restaura 100, ok? E o que a gente vai utilizar é uma armadura da selva, caso você não saiba fazer essa armadura da selva, tem um vídeo ensinando ela a fazer aqui no canal, é a armadura que a gente vai usar pra enfrentar todos os bosses aqui do pré-hard mode com o set mágico, Então, né, tá aí no card, o vídeo da armadura, caso você não saiba fazer, eu ensinando a fazer bonitinho, tá? É, a gente vai utilizar uma bota de velocidade qualquer, no caso a minha tá fundida aqui, né, mas pode ser uma bota de velocidade normal Eu tô usando um balão com uma ferradura e um pulo duplo, tá, misturados, é, mas, né, aqui pode ser uma asa de iniciante, caso você tenha, ok? É, aqui eu tô usando uma algema, tá, é, que é a algema mágica, que a gente faz misturando a algema que dropa com zumbi, o anel de vida e o anel de mana, mas, em caso de dúvida, né, eu vou deixar aí na tela o crafting do item, ok? Bem, a flor de mana, a gente, né, consegue com o presente da natureza que a gente encontra na jungle e, né, e com duas poções de mana, é, de 100, de mana, a gente consegue fazer a mana flower Que ela, né, é, diminui, né, o consumo da mana que a gente gasta em 8% e também, né, é, a gente pode, é, tomar poções de mana automaticamente quando a nossa mana acaba, isso é muito bom E, bem, eu vou usar o escudo do boss do olho, tá, que permite a gente dar dash pra gente poder desviar melhor E, aqui, esse outro item aqui é opcional, tá, eu tô usando, no caso, o cérebro da confusão, que vai poder me ajudar a desviar de alguns hits, tá Que o boss, quando o boss for me acertar, né, ele pode errar alguns hits E é isso, né, eu vou usar algo mais defensivo, mas você pode usar também um colar de dente de tubarão, que você pega na Blood Moon pra ter um dano maior Aí vai de você, tá, esse item aqui realmente é meio que individual, tá, escolha o que te, te faça melhor, né Mas, bem, é, vamos lá pro nosso templo, ok, opa, perdão, entrei pro bagulho errado aqui Deixa eu diminuir aqui o zoom, vamos entrar aqui, ó, e vamos, é, invocar o boss, ok Acho que é 9 horas da noite aqui, né, no terrário, vai dar umas 10 horas, mas vamos ver se a gente consegue matar ele nesse tempo, ok E, vamos lá Esse set é bem tranquilo, tá, com o cajado de diamante é bem, bem suave Se você quiser usar poções de buffs ou algo do tipo, pode usar, tá, vai ajudar muito No caso, eu não vou utilizar, mas aí vai de você Beleza, chegamos aqui na arena, eu já venci o esqueletron, tá, então, é, meio que eu não vou conseguir fazer esse, é, tipo, invocar ele da forma tradicional, que é falando com o NPC Então eu vou ter que matar esse NPC aqui, tá, pra gente poder spawnar novamente o esqueletron Então, vamos lá Beleza, spawnou, ele vai spawnar como se fosse spawnar normalmente, ok Então, de boa, deixa eu subir aqui, faça uma plataforma grande Deixa eu trocar aqui esse item, beleza Faça uma plataforma grande, tá, no seu mapa, com algumas fogueiras e lanternas e corações, caso você queira Pra você poder, né, enfrentar o boss Primeiro de tudo o que você vai ter que fazer, tá, é correr de um lado pro outro da arena e focar nas mãos dele Ah, e uma coisa, uma bota de velocidade com uma bota foguete, tá, é essencial, tá, esqueci de avisar Pelo menos funda, né, a bota foguete com a bota de correr rápido, pra você pelo menos, né, ter uma velocidade maior Se você utilizar poções de buff, como eu já falei, vai ficar mais fácil Mas, como você pode ver, é bem tranquilo, o esquema é correr de um lado pro outro, ó, deu dash e focar as mãos dele É, se você tiver com pouca vida, você toma uma poção de HP, no caso, acho que eu acabei esquecendo de pegar a poção de HP É, eu esqueci de pegar a poção de HP Então, o que a gente vai fazer? A gente vai enfrentar o boss sem tomar a poção de HP Porque a gente abala Vamos tentar aqui, ó, beleza Opa, olé Aí não, hein, boss, aí você tá pagando feio pra mim Sem poção de HP Nossa, no master ainda? Vamos lá, seria da hora se fosse no damage Mas, né, não tava preparado pra no damage, não Mas vamos lá, movimentação é tudo, tá Então, foque nisso Ok, ó, vem aqui, ó, pulo, desvio, tá com gancho, um grappling hook, tá importante ter também Eu falei, esqueci de falar, mas é importante Opa, tomei um dano aqui Não tomei não, o escudo do boss do olho coisou Eu sei que tá com essas letras aqui na frente Pera aí, deixa eu diminuir aqui a interface Beleza Pra vocês, né, poderem enxergar mais da tela do boss em si Porque eu não vou mudar muito os equipamentos da mão, né Então, vai ser basicamente a mesma coisa, ó Pulou aqui, desvia Ele vai tacar as mãozinhas pra cima de mim Vai, errou Beleza É, tranquilo, velho Esse boss é bem tranquilo Eu esqueci de avisar, mas Meus encantamentos estão todos com dano e crítico, tá Então É O que eu recomendo, porque no Master o que vale mais a pena é você Fazer dano nos seus itens e não defesa Então Evite ficar com defesa e bote dano e crítico nos seus itens, tá Principalmente se você estiver jogando de mago Pra você dar um dano maior Eu tô sem poção de HP, né Eu tenho que lembrar disso daí Não posso ficar tomando hit à toa Mas em si é bem tranquilo enfrentar esse boss, galera Como vocês podem ver, não tem segredo nenhum Eu vou enfrentando ele de boa Uma mão já foi Agora Essa parte já é um pouquinho mais complicada Mas A gente vai conseguir Tranquilo, ó Quando o boss estiver nessa forma Ok Você vai ter que Focar É Em Dar dash Tipo, contornar a cabeça dele, ó A gente vai contornar a cabeça dele aqui Mas eu quero levar outra mão Primeiro Pra gente ficar mais tranquilo Mas, ó Você vai voar É No caso com a bota foguete aqui Mas pode ser com uma asa de iniciante também Aí vai de você E você vai contornar a cabeça dele E ele não vai te acertar Simples Tipo, não tem segredo nenhum Ó, você voa Contorna a cabeça dele E quando ele estiver rodando, né Você só corre Beleza Como você pode ver Eu tô correndo aqui, ó Tranquilo Ó Ritou, ó Ele começou a jogar a cabeça Você só Pula por Em volta dele E é isso que você vai fazer É Até Ele morrer, mano Até agora Tipo, até ele morrer Nem segredo, velho Principalmente de mago aqui, ó Claro que você pode usar o cajado de rubi também Mas o cajado de diamante Como eu falei Ele é o melhor Desse tiro aqui, né Do começo do jogo Então Né Se você já tiver o cajado de diamante Eu recomendo muito, né Com o rubi dá também Demora mais, mas dá Porque o cajado de diamante Ele tem mais dano E ele atira mais rápido Então É o que vale mais a pena, né Mas o de rubi dá tranquilo, galera Então É de você Como você pode ver Eu não tenho nem muito o que falar, velho Eu tô sem posição de HP aqui Mas Ai, ai, ai Beleza Tô tomando o hit aqui Desnecessário Vou começar a focar aqui Mas Não tem segredo É o que eu falei Rodar em volta dele E atirar Só Não vai fugir muito Disso aqui, não Ok, ó Você pode ver Ele quase ficou Com a metade da vida Seria legal ter Poções de buff Principalmente Aquela que aumenta O dano mágico Em 20% Aquela poção de buff É muito legal De se utilizar aqui Ou alguma outra De defesa Caso você ache necessário De regeneração de vida De velocidade de movimento Ao invés de você Tipo, toda poção de buff Ajuda, mas Eu acho bem desnecessário Como você pode ver Bem tranquilo Dei um pulinho aqui Já 2 da manhã Será que vai dar tempo De matar ele? Mano, acho que vai dar sim Comecei bem tarde Comecei quase 11 horas Não, 10 horas Não lembro mais A luta contra o boss aqui Mas eu acho que vai dar sim Opa, aqui ó Teste do escudo do olho Pra não cair em cima Da cabeça dele Mas acho que vai dar tranquilo Pra enfrentar ele Até As 4 e meia Então Tomara que dê Porque o tempo Tá acabando, mano O tempo tá bem escasso Mas Caso que não der É só Você começar mais cedo Começar 7 e meia Que é o horário normal Que eu devia ter começado Mas não comecei, né Mas aí a vida segue Não, mas eu acho que dá sim Ele já tá com 20% da vida Vai ser bem tranquilo Aí ó Ui, ui, ui Não podia ter tomado esse dano aqui não Beleza Ele vai começar a rodar Quando? Quando que você vai rodar, filho? Já era pra você estar rodando Aí ó Começou a rodar, beleza Aí, 10% da vida Dá sim pra matar ele Até as 4 e meia Porque se chega 4 e meia No horário O boss acaba, né Te dando insta-kill Então Tem que tomar cuidado Ele vira o dungeon guardia De dia Mas ó 600 de vida E já vai morrer Já, tadinha Aí ó Bem tranquilo Vai dar 4 horas Beleza Tem mais 30 segundos Pra matar ele Mas é Tranquilo E já era Foi Sem poção de HP Como você pode ver Bem, 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 bem Tranquilo Tranquilo mesmo E é isso Não teve segredo nenhum Muito obrigado aí por assistir Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários, tá Eu respondo todos Pelo menos os que eu vejo E é isso Qualquer dúvida Comente Se inscreva no canal Se você caiu aqui de paraquedas Se você já é inscrito Deixa o seu like Me apoia muito E divulga o vídeo Pra algum amigo E é isso Valeu Falou E fui